Ao te ver pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que conta de louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não durmo direito Pensando em você Pensando em você Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Princesa Dos meus sonhos Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa